Música Hoje vamos entrevistar o Padre André Victor Secundino, coordenador da Catequese Iniciação Cristã. Padre, o que é o método da Catequese Jesus Bom Pastor? Bom, a Catequese Bom Pastor, ela nasce por uma inspiração na Itália, de um cuidado com as crianças já na tenra idade. Então, assim, foi desenvolvido analisando o comportamento humano de aprendizado. Então, se uniu essas duas coisas, a fé com o processo normal de um ser humano aprender as coisas à sua volta. Então, a Catequese Bom Pastor, ela vem agora inserindo na criança esses ensinamentos, que são sensitivos, né? Então, assim, ela aprende a observar, ouvir. Então, é basicamente isso. É um processo muito dinâmico e interativo e natural. Faz parte da natureza humana. Por que a Arquidiocese adotou esse método? Bom, chegou ao nosso conhecimento, primeiro pelo Padre Arthur, que nos apresentou, que já é um processo que já existe no Brasil, não só no Brasil, mas já em vários países do mundo. Começou na Itália com Montessori, que é um método montessoriano que ajuda a despertar a fé também na criança. E a ideia é, nós precisamos chegar às crianças o mais cedo possível. Porque nós vivemos num contexto social em que as crianças estão tendo contato com muitos contravalores, inclusive coisas até pouco tempo consideradas até aberrantes. e nós precisamos oferecer a salvação, oferecer as coisas sagradas, as coisas de Deus para as crianças desde cedo. Nós precisamos alcançá-las. Antes, se chegava na igreja a criança por uma família, uma família que também participava, uma família também que vivia a fé. Mas isso já não é tão comum mais. Então, as crianças chegam já para a catequese ou chegam na igreja com muitos desvalores e contravalores, religiosos e até morais também. Então, nós precisamos alcançar as crianças o mais cedo possível. Porque é um processo em que elas estão ali como uma esponja, absorvendo tudo. Tudo de bom, mas também tudo de ruim. Então, nós temos que alcançar essas crianças o mais cedo, oferecer aquilo que é o melhor, que é aquilo que é o bom, que é Deus para elas. Então, é essa a ideia. A ideia na arquidiocese é fazer com que as crianças tenham um cuidado específico, especial, vamos dizer assim, e o mais cedo possível. Como estão sendo organizadas essas formações para os catequistas? E qual o intuito dessas formações? Bom, tem uma equipe nacional, vamos dizer assim, que fica em São Paulo. E eles fazem essa formação regularmente, em determinados momentos. E aqui na arquidiocese nós conseguimos com eles, que eles possam vir aqui todo ano, no início do ano, em janeiro, nós temos essa formação. É uma semana para os catequistas, os novos catequistas, e também aqueles que querem aprofundar mais a sua técnica. Mas, todo ano na arquidiocese nós vamos ter essa formação para esses novos catequistas da Catequese Bom Pastor. São três níveis, vamos dizer assim, três módulos. Uma catequese inicial de três a seis anos, depois uma de nove até onze anos, e uma que vai até os doze anos. São três módulos. Então, assim, nesse primeiro módulo nós estamos já alcançando, que seriam esses três anos. Os próximos passos é trazer também essa formação para o segundo e o terceiro módulo. E, por fim, nós queremos que aqui mesmo, na arquidiocese goiana, nós tenhamos catequistas, formadores, aqui mesmo. Porque nós não precisamos mais, em colaboração, em comunhão com o pessoal que administra essa formação de São Paulo, nós tenhamos aqui pessoas qualificadas e autorizadas por eles, para que nós possamos ter aqui também, em Goiânia, essa formação constantemente. Muito obrigada, padre. Acompanhe essa e outras entrevistas no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Até a próxima. Até a próxima.